Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Rosa Amaral Relíquias de Santa Catarina Aqui vou começar hoje, onde parei o vídeo aqui do Morro dos Conventos Vamos mostrar hoje a outra parte, o outro lado do morro Passei a passarela e vamos seguindo Essa parte é mais vegetação Tem muitas árvores Vou caminhando aqui e vou mostrando Essa parte é intocada Tem um caminho aqui, onde as pessoas podem passar, onde os turistas vêm Aqui logo, aqui já é o lado do paredão Mas não está dando para ver o mar aqui, porque tem muitas árvores Vamos indo e vou mostrando Estamos num lugar bem alto No outro lado do morro E parece que dá para ver o mar Vamos caminhando Para quem não conhece, aqui é uma área muito bonita, de muita natureza Tem várias trilhas aqui, por dentro Que sai lá no paredão, do outro lado do morro Muitos pássaros Nesta hora os pássaros Estamos em março, final de tarde Os pássaros já estão se recolhendo Olha, bastante árvores Tamanho das árvores Aqui dá para ouvir bem o barulho do mar Aqui tem alguma casa, muito antiga, do outro lado Muitas flores Aqui abaixo do paredão Abaixo das árvores Tem bastante dunas Muitas bromélias Muitas bromélias As bromélias se dão muito bem aqui no Morro dos Conventos Muitas árvores Achei um lugar aqui Que aparece o mar Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês Hoje o dia está um pouco nublado Final de tarde Não deu para ver Olha quanta vegetação Um lugar espetacular Aqui só se respira a natureza Vamos ver se eu conseguir mostrar para vocês Um lugar espetacular Pessoal, deixa aí seu like Seu comentário Se inscrevam Isso não vai custar nada pra você Compartilhe Olha quantas bromélias ali em cima Que lindo Escolhi esse horário Que não tem muita gente Geralmente o pessoal caminha por aqui Fazem as trilhas Olha quantas bromélias ali em cima Olha quantas bromélias ali em cima Espero que vocês tenham gostado Gratidão a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus